Música A Comissão de Ciência e Tecnologia da Alerj debateu o projeto que cria o Sistema Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação. O objetivo da proposta é buscar organização, articular e potencializar as instituições que compõem o campo científico do Estado e definir as linhas de financiamento com verbas para o fortalecimento da área. A expectativa é que em abril o projeto seja votado. O texto do deputado Valdeque Carneiro e do deputado licenciado Gustavo Tutuca já recebeu seis emendas e aguarda análise da Comissão de Constituição e Justiça. Estamos trabalhando para que até o final do primeiro quadrimestre, portanto até o final de abril, a gente tenha a lei votada aqui na Assembleia, a lei Luiz Pinguele Rosa, como estamos chamando, a lei que vai instituir o Sistema Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação no Rio de Janeiro. Essa lei parte de alguns pressupostos. O primeiro deles, que a ciência, a tecnologia, a inovação, enfim, o desenvolvimento tecnológico, a autonomia científica é fundamental para a soberania dos países. Essas áreas têm uma relação direta com a agenda do desenvolvimento econômico e social. O Rio de Janeiro é o estado que mais sofreu nos últimos cinco, seis anos, com a crise econômica do Brasil. É o estado que mais perdeu empregos com carteira assinada nos últimos seis anos. E, entretanto, tem um acervo de instituições científicas, universitárias, de pesquisa, que nenhum outro estado tem. Então, isso é uma incrível contradição. O estado que vem perdendo economicamente, vem se esvaziando do ponto de vista do seu desenvolvimento industrial. E, no entanto, é o estado que provavelmente mais produz insumos científicos, tecnológicos, para dar lastra à inovação industrial. O ex-ministro da Ciência e Tecnologia e presidente do Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação, Celso Pancela, disse que o estado do Rio poderia investir parte da verba das contas públicas no setor de inovação, o que geraria um bom ganho para o estado, com a vinda de empresas e a geração de empregos. Esse conceito, por si só, já é um ganho para a lei, porque a lei se transforma, na verdade, num marco regulatório. Ela é tão ampla, ela abrange tantos aspectos do setor, que ela, de fato, passa a funcionar como um sistema organizado, com tarefas, com prazos, com funções, com distribuição de funções, dentro tanto do Poder Executivo, quanto na relação com a comunidade acadêmica, mas também com o setor produtivo e inovador do estado do Rio de Janeiro. Então, isso, para mim, é o grande primeiro avanço que apresenta o substitutivo. E, por isso, por si só, já merece ser aprovado. O estado tem um potencial muito grande na área da ciência e tecnologia, com vários centros de pesquisa e universidades. Para os participantes da reunião, é preciso aumentar o diálogo com o governo e o setor empresarial, para que a ciência seja mais valorizada e possa beneficiar o Rio de Janeiro. Por isso, é importante dialogar de forma construtiva, de forma propositiva, para que a gente possa construir um novo caminho, que seja baseado na ciência, no conhecimento da tecnologia, as empresas de base tecnológica. E, de outro lado, na economia moderna também, chamada de baixo carbono, energia renovável, agroindústria, e a área de indústria de produção de baixo carbono, de tal maneira que a gente possa dinamizar e diversificar a economia do Rio de Janeiro e gerar muitos empregos para sair dessa situação de estagnação em que nos encontramos. O diálogo é fundamental e a participação dos pesquisadores, das instituições da sociedade civil garante que a gente consiga, de fato, efetivar a ideia que está consolidada nesse marco legal, que é a de ter um sistema, uma visão sistêmica a respeito de como a inovação acontece e como ela chega na ponta nas empresas e na sociedade. E aí